Cai a chuva Cai a chuva, olho pro céu E vejo tudo escuro É só pra Deus clarear As minhas lágrimas rolam em meu rosto E com os pingos da chuva Se misturam de novo É tanta água Molhando o meu rosto Mas com os pingos da chuva Eu desfaço o meu choro Chuva vem fazer o meu campo flore E traz meu sorriso que eu quero sorrir E leva embora toda a solidão Chuva me ajuda onde não sou capaz E traga de volta toda a minha paz Para aliviar o meu coração O meu coração As minhas lágrimas rolam em meu rosto E com os pingos da chuva Se misturam de novo É tanta água Molhando o meu rosto Mas com os pingos da chuva Eu desfaço o meu choro Chuva vem fazer o meu campo flore E traz meu sorriso E traz meu sorriso que eu quero sorrir E leva embora toda a solidão Chuva me ajuda onde não sou capaz E traga de volta toda a minha paz Chuva me ajuda onde não sou capaz Para aliviar o meu coração Chuva vem fazer o meu campo flore Chuva vem fazer o meu campo flore Chuva vem fazer o meu campo flore E traz meu sorriso que eu quero sorrir E leva embora toda a solidão Chuva me ajuda onde não sou capaz E traga de volta toda a minha paz Pra ficar bem o meu coração O meu coração O meu coração O meu coração